Depois de ter batido a Dinamarca na última terça-feira, a seleção nacional sub-17 voltou a defrontar a equipa nórdica esta quinta-feira em Beja. A formação das Quinas venceu por 3-0. A formação comandada por Emílio Peixe aproveitou um mau alívio do guarda-redes dinamarquês para criar uma situação de perigo. Faltou um pouco de frieza a Luís Mata na altura do remate. Portugal estava por cima da partida e Hugo Neto esteve perto de marcar. A Dinamarca tentava criar perigo dos lanches de bola parada, mas o guarda-redes português, sempre atento, evitou malos maiores para a equipa. Portugal com um sinal mais na partida. E aqui Pedro Amaral a desmarcar Bruno Costa, que na frente do guarda-redes quase que marcava o primeiro da equipa das Quinas. Aqui neste lance, Sebastián Anderson tenta criar perigo, mas Pedro Silva evita malos maiores para a equipa portuguesa novamente. Aos 38 minutos, Cristiano Riz falha o passe, que é interceptado por João Carvalho. João Carvalho isola-se e assiste na direita Hugo Neto, que marca o primeiro da equipa das Quinas. O Hugo Neto, que já havia marcado no primeiro encontro, voltou a marcar no seu segundo jogo com a camisola das Quinas. O Hugo Neto mostrou frieza na frente do guarda-redes nórdico. Portugal foi a vencer por um zero para o intervalo, mas no segundo tempo esperavam mais golos à equipa das Quinas. Portugal chegou ao 2-0 por intermédio de Bruno Costa aos 54 minutos. Um passo na esquerda e o avançado português só teve que encostar para o fundo da baliza. O Luís mata muito bem, é dar para o seu companheiro marcar o golo. Emílio Peixe fez muitas alterações na partida, mas Portugal nunca deixou de dominar o encontro. Aqui aos 60 minutos, Alexandre Silva com um excelente pormenor técnico a fazer o 3-0. Portugal conseguia assim a goleada diante da formação dinamarquesa. Excelente pormenor técnico do avançado português, à meia-volta a bater sem hipóteses o guarda-redes dinamarquês. O árbitro da partida deu por finalizado o encontro deste segundo encontro da semana dentro da Danamarca. Portugal venceu o primeiro por 1-0 e esta quinta-feira em Beja por 3-0. Portugal venceu o primeiro por 1-0. 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 E aí